Os torcedores chegaram bem antes do jogo mostrando a paixão, mas só a paixão. A polícia militar montou um grande esquema de segurança só deixando passar a alegria. Antes de escurecer, a torcida já ocupava boa parte das arquibancadas. E lá fora os torcedores continuavam chegando e esnobando confiança. Tético campeão hoje, sem chance. Só dá a vergonha. 3 a 0. Com a noite, a festa ficou ainda mais bonita. A fumaça da festa quando os times entraram em campo bem que tentou esconder. Mas o público lotou as arquibancadas e foi o novo recorde da segunda divisão. 34.698 pagantes. Quase 37 mil torcedores no total. O Atlético saiu no contra-ataque e Renato apareceu bem de cabeça. O Curitiba continuou melhor. Aos 10 minutos, Ademir Alcântara tentou o primeiro, mas a bola sobrou para Alex, que bateu forte no cantinho. 1 a 0, Curitiba. Aos 35 minutos, a última chance do primeiro tempo. Ademir Alcântara tentou, mas o goleiro do Atlético desviou para fora. Vamos manter até melhorar isso, para aumentar esse placar, para dar mais tranquilidade para nós. O Atlético queria o empate e logo aos 3 minutos, o zagueiro Jean teve tudo para fazer, mas... Quem não perdeu foram os zagueiros do Curitiba. Gralac bateu a falta e a Uri marcou o segundo aos 10 minutos. Na cobrança de falta, Ricardo Pinto deu rebote e a Uri não perdoou. Com 2 a 0 no placar, ficou difícil para o Atlético. E o Curitiba aproveitou. Aos 27 minutos, Pachequinho recebeu de Alex no meio campo, foi à linha de fundo e chutou cruzado. Curitiba 3 a 0. Pachequinho, o melhor em campo, garantiu a vitória com um belo gol. E o Curitiba ainda queria mais. Bonita tabela. Pachequinho tocou de calcanhar para Paulo Sérgio, mas Ricardo Pinto estava lá. E Renato também. No último ataque do Atlético, o goleiro tão criticado fez uma grande defesa e as pazes com a torcida. Final de jogo, Curitiba 3, Atlético 0. Grande vitória e festa em verde e branco. A vitória agora é toda dessa torcida. Nós lutamos dentro de campo, acho que o importante é isso. Agora ninguém tira mais. Essa subida, nem o título ainda, essa subida é para essa galera maravilhosa. E provamos dentro de campo, entendeu?